Olá, aqui é Diego Mangabeira e eu vou falar com você nesse episódio do Mindplayer sobre um filme que na verdade é um filme clássico, aliados, a história se passa no século XIX e na verdade ele foi escrito também no século XIX, que é o Conde de Monte Cristo. Então vem com a gente que esse Mindplayer foi feito pra você. Antes de começar o Mindplayer, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu aqui no canal a se inscrever com o botão inscreva-se e além disso ativar as notificações através do sino pra receber sempre em primeira mão, tanto no seu aplicativo do seu celular ou mesmo por e-mail, os nossos novos vídeos, tanto aqui no Mindplayer como outros vídeos aqui no canal do YouTube, tá legal? Se você está ouvindo a gente através do Spotify, do Android ou mesmo de outro podcast é só acessar agora youtube.com.br Diego Mangabeira Brasil O primeiro episódio, o primeiro aspecto que eu quero analisar em relação a tanta parte da inteligência emocional, da mente, da psicologia, do autoconhecimento tem a ver com a jornada do herói. Se a gente pensa em relação à história, como eu falei no começo do vídeo a história do Conde de Monte Cristo foi escrita por Alexandre Dumas Alexandre Dumas, que é o Le Conte de Monte Cristo que aí no caso o nome Monte Cristo é um nome como se fosse uma simbologia portuguesa e espanhola aquela coisa, e foi escrita em 1844 e quando a gente pensa em relação a isso, em relação aos aspectos da história, da narrativa você tem que pensar muito como que era o mundo de 1844 então por isso que a jornada doura é muito importante se você, assim, não gostava das aulas de história ou mesmo, sei lá, você vai aprender um pouquinho mais com o filme principalmente em relação à linha narrativa que é passada basicamente assim, a gente teve a Revolução Francesa em 1789 que foi uma revolução de cunho até social, socialista, vamos dizer assim levar as pessoas para o poder, mas ao mesmo tempo o que aconteceu não foi muito bem assim tanto que os líderes foram mortos depois, o Danton e o Robespierre e aí o que acontece, a gente tem uma polaridade na França porque a história se baseia muito na França então você tem que entender como que era a narrativa nessa época na França tanto que o Alexandre Dumas ele era francês então assim, a gente pensa, quem que foi para o poder depois e se nomeou imperador que foi Napoleão Bonaparte e o Napoleão aparece na história do filme inclusive ele é exilado na Ilha de Elba, próxima à Itália entre Itália e França, enfim e a primeira cena do filme narra isso então você vai ter a história do Edmond Dantes então ele é o protagonista da história, tem um amigo dele, o Conde e aí no caso toda narrativa, eles são bem amigos, um tem muito dinheiro o outro na verdade ele vai ser promovido como se fosse o capitão do navio naquela época era algo muito importante afinal as navegações, essa troca comercial era algo muito crescente então você tinha, por exemplo, esse conhecimento então a Ásia, a África não em termos de descobrimento, não existiu descobrimento eu parto muito no sentido de, já existiam pessoas mas a forma que isso intermedializa por exemplo, você tem rotas comerciais isso cresce muito tanto que o outro filme que vai falar muito disso é o Piratas do Caribe que se trata quase na mesma época então assim, você tem o Edmond Dantes você vai ter a narrativa você vai ter a parte que na verdade ele vai receber uma carta do Napoleão por isso que eu falei, presta muita atenção se você não gosta de história mas é bem legal você estudar um pouquinho para entender um pouquinho mais a história do filme e aí no caso, através de uma carta que ele recebe do Napoleão e ele traz para junto na cidade de Marseille a cidade de Marseille, vamos dizer assim em português, vamos traduzir um pouquinho Marseille em francês fica no Mediterrâneo, aqui embaixo então a Ilha de Elba vai aqui e aí no caso ele chega lá e aí no caso acontece todo o conflito ele vai chegar lá, ele vai ser porque o amigo dele viu essa carta que ele recebeu do Napoleão mas não contou para ele, com inveja ele contou para as autoridades e a partir disso basicamente vai ser toda a narrativa porque o Edmond Dantes ele vai falar a verdade ele é muito ingênuo no sentido, na verdade não é ingênuo ele falou a verdade agora se a verdade é ingênua aí já depende do ponto de vista da pessoa não depende do ponto de vista dele e aí o que acontece ele é preso, enfim ele vai falar num chatô chatô disse e aí no caso vai ficar 13 anos e a narrativa está tudo disso então assim eu meio que narrei um pouquinho a história não sei se você já viu mas eu recomendo ver o novo filme tem o antigo mas o novo filme eu acho que tem uma perspectiva mais moderna vamos dizer assim mas é a mesma história não muda muito não inclusive atores muito jovens até o o do super-homem vai estar lá os atores mais novos você vai ver que eles vão depois vão estar em outros filmes isso é um filme de 2002 se não me falhar a memória então assim o Edmund Dantes ele vai crescendo mas tem muita aquela coisa da jornada do herói até um livro que a gente sempre recomenda o poder do mito do Joseph Campbell e quando a gente pensa em relação ao crescimento dele tem um mentor sempre assim numa história de um de um personagem tanto no Star Wars por exemplo você tem o Luke Skywalker e tem o Ben que seria o Obi-Wan Kenobi sempre tem uma história de um mentor se você pensar em várias histórias que você gosta tem muito disso você tem por exemplo no Senhor dos Anéis também o Frodo e tem o Gandalf então o mentor que vai direcionando a história dele tem várias histórias assim é só você lembrar de algumas aí você vai ver que o mentor ele aparece ou a mentora independente ponto de conexão em relação ao que ela vai fazer pra frente tá bom então assim quando ele esse mentor aparece ele tá fugindo ele trata de uma forma versátil a vida e ele vai morrer então não tem spoiler aqui não é um filme novo mas aí no caso isso trata do que? dele sair dessa prisão ir atrás e depois até nos aspectos que a gente vai falar sobre a vingança mas assim ele vai crescendo no sentido de transformar ele é uma pessoa que não sabe nem ler nem escrever ele vai aprender a ler e escrever ele não sabia por exemplo lutar com esgrima esgrima na verdade era uma técnica muito utilizada em relação ao exército porque a espada longa da França a França dominou uma parte da Europa muito grande tanto que isso corroborou pra família portuguesa vir pro Brasil a Inglaterra se proteger enfim várias coisas aconteceram por causa disso então era o uso constante da espada que todo mundo tinha e era normal as armas de fogo existiam mas você saber lidar com a espada e lutar com ela era uma coisa que ele não sabia depois ele aprendeu tanto que ele perde no começo do filme pra um amigo dele o conde lá além disso ele não sabia falar assim de uma forma mais clássica não sabia se expressar não sabia ter um porte de luxo e isso ele vai aprender com esse mentor que foi um soldado de Napoleão e vai desvendar um tesouro ele sabia do tesouro e vai passar esse mapa pra frente e aí a partir disso a história vai ser contada enfim ele vai voltar pra França depois porque ele tá exilado numa ilha e depois ele vai ir atrás daquela vingança que ele deseja mas o ponto principal que eu quero falar pra você já que depois eu vou falar da vingança mas o crescimento que você tem então assim independente da forma que você esteja você percebe as dificuldades que você tem você por exemplo ter uma narrativa de crescimento você tem a possibilidade se você tiver as pessoas certas se você tiver a mentalidade certa se você tiver conectada conectado com você você consegue ir pra frente você percebe que isso acontece muito no filme muito explorado isso eu acho que o filme é muito assim ele é simples mas ao mesmo tempo ele é muito objetivo talvez melhor que os filmes de hoje que só coloquem só efeito especial não tem uma história tá faltando história nos filmes e eu vejo isso muito dentro do Conde de Monte Cristo o segundo aspecto que eu quero falar é a idade então assim ele vai pra prisão o Chateau Dice se não me falo a memória é o nome correto e aí ele vai ficar 13 anos e aí o que eu quero falar pra você você as vezes se julga mais velha mais velha pra fazer certas coisas ou mesmo já passou meu horário já passou minha época e aí o que acontece você percebe o que que independente da sua idade idade etária vamos dizer assim você tem todas as possibilidades de fazer aquilo que você deseja só depende da sua própria motivação e você vê isso no crescimento em relação a Edmond Dantes e aí até fala em relação a Deus então essa força que te conecta que pode possibilitar tudo independente de onde você estiver ele está em todo lugar tem muito essa essa narrativa então das forças por exemplo da força do universo e a força que você acredita se você na verdade não acredita que existe uma lei que pode te ajudar é muito fácil porque você ser mais negativo você não ir pra frente você na verdade não conseguir aquilo que você deseja e eu não estou aqui julgando se é certo ou errado a vingança eu vou falar isso no próximo aspecto o ponto é é o que você quer fazer então você quer escapar da prisão sendo inocente vamos dizer assim que é o caso do Edmond Dantes entendeu ele consegue através até do filme mostra muito isso em relação a possibilidade que ele ganha com o falecimento do mentor dele então ele ele entra dentro do saco que é ser jogado no mar e aí no caso ele faz uma série de fatores pra conseguir fugir também mas assim não é fácil a história tanto que ele já sai da prisão e já é preso de novo como se fosse um escravo mas na verdade ele é um trabalhador de um outro barco de outro navio e faz uma boa amizade com essas pessoas então assim é muito importante que você analise muito a forma que você tem lidado com o seu próprio valor e eu vejo que essa é a principal pegada que você tem dentro do filme ele saiu de ser Edmond Dantes pra ser o conde de Monte Cristo é uma transformação então muitas das vezes você não se considera capaz de fazer outras coisas e não é que só por exemplo com os tesouros o ouro que ele recebe mas na sua vida por exemplo talvez você tenha algo tão escondido dentro de você que é tão ouro tão ouro que você o que? tá com medo tá ofuscando esse ouro isso a gente pode dizer em termos tanto mentais da forma que você lida com o seu autoconhecimento com a sua própria espiritualidade e a gente pode ir muito além então não é só uma análise do filme das cenas do filme não é isso o filme como eu falo todo o Mind Player todos os vídeos que a gente faz aqui dentro do canal todo filme tem uma memória implantada pra chegar no seu subconsciente e te alertar sobre alguma coisa ou mesmo te viciar num padrão vibracional igual então o que a gente percebe dentro da história do Edmond Dantes é ele era mais velho mas isso não impediu ele de fazer aquilo que ele precisava se fazer então muitas das vezes você é o que? tá se impedindo porque eu sou mais velho porque eu não tenho condições porque eu não posso fazer isso não posso fazer aquilo e muitas das vezes na verdade é essa grande pegada essa grande narrativa que você tem que fazer em relação a você pra ir pra frente então é muito importante que você preste atenção nisso porque muitas pessoas estão próprios se sabotando no sentido de irem pra frente e eu vejo que esse aspecto é muito gritante no filme porque ele é narrado você vai perceber até a forma fisiológica dele a fisionomia dele muda antes da prisão e depois da prisão e depois como o conde de Monte Cristo então você tem o que? uma transformação física uma transformação mental porque você tem que mudar sua mentalidade pra conseguir o que? aquilo que você deseja lembrando que você muda totalmente seu coração a forma que você pensa em relação às suas emoções também pensa às vezes você vai ter que ser mais frio sobre algumas coisas que você era muito emocional você tem que levar a vida a sério entendeu? e tem poucas pessoas que querem levar a vida a sério querem só alegria como se fosse só isso todo dia não é isso todo dia você tem que trabalhar a sério esforço consistência isso demanda uma série de fatores que vem em conjunto então essa parte da idade me chama muito a atenção eu quero compartilhar com você o terceiro aspecto tem a ver com a vingança então vamos analisar agora numa perspectiva tanto psicológica como filosófica mas em termos mental unindo o sentimento pensamento emoção quando a gente pensa sobre a vingança tem um gatilho muito forte da raiva do ódio da inveja e a gente percebe o que? o Edmond Dantes se a gente pensar em termos daquele personagem daquele caractere daquele arquétipo pegar um pouquinho de Jung ele era uma pessoa boa sempre foi uma pessoa boa então assim ele na verdade por causa das situações por causa da injustiça feita com ele vamos pensar assim em termos do mal porque aí a gente vê uma clareza não estou dizendo que ele era santo mas eu quero dizer assim foi feita uma série de fatores e ele foi atrás até na ilha de Elba para salvar o capitão foi o que? ele queria salvar ele queria ajudar e aí no caso as pessoas que é o capitão o primeiro imediato o Dark Lanz o outro amigo dele que passa a perna dele então assim as pessoas que tem inveja dele e isso desperta dentro dele o lado que todos nós temos que é o lado obscuro que as pessoas não querem admitir que são as trevas nós todos temos luz e trevas dentro de nós não é porque o Edmond Dantes ele quer a vingança que você na verdade é o bonzinho ou você é a pessoa mais santa porque a gente pensa assim até a gente pega muitos livros em relação à parte mental independente se você faz caridade mas se você na verdade tem um pensamento que é por obrigação isso aí não é uma caridade e eu digo caridade vou até mudar a palavra mas a filantropia de você ajudar alguém não precisa nem ser com dinheiro mas só com um bom dia e o que acontece você muitas vezes se coloca numa posição tão grande tão grande que está fazendo algo revolucionário para o mundo sendo que na verdade é uma obrigação você tem que fazer entendeu acho que assim o aspecto principal que a gente tem nessa história da vingança que é um crescimento que vai tendo ele vai matar ele vai fazer aquilo que ele acha que é certo até para conseguir esse karma porque foi criado o karma para ele quer resolver esse karma foi a forma que ele resolveu mas ao mesmo tempo a história elas traçam uma outra narrativa porque ele nem sabia que o filho era dele ele nem sabia que a mulher gostava ainda dele ele queria se vingar de todo mundo e a narrativa do filme de 2002 vamos dizer assim não necessariamente é igual ao romance escrito por por Dumas em 1844 mas assim a gente percebe que tem uma série de fatores que contribuem para que você tenha uma alteração da vingança vai matar o amigo dele vai nesse caso ele vai matar a gente vai ver essa cena só que ao mesmo tempo é algo é um princípio de honra eles vão lutar eles vão dar uma esgrima eles estão o que? cada um lutando pelo seu valor pela sua honra não estou dizendo se matar é bom se matar é ruim as vezes as pessoas só ficam nisso o aspecto é ele conseguiu aquilo que ele queria entendeu? agora não vamos ficar com hipocrisia dizendo ah então porque é errado porque é certo na história em si se você pegar a história em si ele fez aquilo que ele achava que é certo então assim preste muita atenção na sua vida porque as vezes o que? você não está criando uma vida que na verdade seja o que? de uma vida de harmonia você quer se vingar de todo mundo o que mais acontece é isso na história o que tem a morte ele vai atrás ele cria ele vira o conde de Monte Cristo eu não estou dizendo se a história de vingança é ruim ou é boa é que as pessoas costumam agir só com polaridades e esse é um princípio hermético da filosofia por isso que eu falei vou fazer uma análise filosófica as polaridades elas existem bom ou ruim preto ou branco sol ou lua você tem calor ou frio mas existe o que? a harmonia o princípio do ritmo certo? ele não era mal o Edmond o protagonista mas ele também não era ruim 100% entendeu? nós não somos 100% bons e 100% ruins ao mesmo tempo perceba no seu caso entendeu? então acho que assim o conceito da vingança no filme traz pra gente o que a gente está fazendo com a gente mesmo entendeu? não é só de julgar porque julgar é fácil mas você se colocar na posição do outro imagina você ficar 13 anos preso você na verdade ser preso por sua inocência quantas pessoas são assim por causa de outros a gente vê isso durante a história até hoje então perceba o que? que as vezes falar a verdade te traz o que? uma consequência direta de você ser contra o sistema mas o que? ele nunca deixou o que? de fazer aquilo que era certo por mais que ele tenha perdido a fé o mentor dele vai ajudar nisso então preste muita atenção nisso porque as vezes você vai ficar tão superficial em relação a vingança que você vai esquecer que na verdade você quer se vingar de várias pessoas também não tem santinho e não tem beato aqui e também não tem um diabo aqui entendeu? um demônio o aspecto é você tem que lidar com as suas luzes e com as suas trevas todos os dias como que você está lidando com isso? como que está sendo o seu autoconhecimento? como que você está agindo proativamente para o seu próprio crescimento? é isso que na verdade vai trazer o que? o ouro para você a sua evolução e também o que você deseja na sua vida se você gostou desse Mindplayer curta, comente, compartilhe e principalmente coloque aqui sua sugestão de filme para a gente narrar nos próximos episódios se você não se inscreveu no canal basicamente clica aqui no botão inscreva-se para receber as notificações e além disso clica no sino para receber em primeira mão todos os nossos vídeos espero que você tenha gostado desse Mindplayer desejo para você um excelente dia luz e prosperidade um abraço até logo tchau tchau